Música Olá amigos que tem acompanhado o nosso trabalho na UERN TV Estamos no ar há apenas 3 meses Toda a nossa equipe gostaria de agradecer o carinho ao acompanhar a programação do canal 21 da TCM Do canal UERN TV no Youtube e que tem curtido a nossa fanpage no facebook.com.br Daqui do curso de comunicação social produzimos diariamente Programas que tentam levar cultura e informação até você São mais de 30 alunos, técnicos e professores envolvidos no canal universitário da nossa UERN Se este ano a nossa programação já foi vitoriosa, podem esperar muito mais para 2015 Novos programas estão sendo produzidos Todos com a cara de uma televisão educativa E que busca levar o melhor para a tela do que acontece em nossa cidade e em nosso estado Queremos muito agradecer a todos vocês, amigos telespectadores e internautas Queremos continuar nos comunicando ainda mais no ano que se aproxima Feliz 2015! A vontade de fazer o bem ajuda a mudar o mundo E do outro lado dessa vontade está você e a sua bondade Existem muitas pessoas fazendo o bem a animais abandonados E elas precisam do apoio e da bondade das pessoas para continuarem mudando o mundo Para conectar esses sentimentos de pessoas, surgiu a Adote Mossoró Um projeto que liga protetores independentes de animais abandonados e adotantes A Adote Mossoró está presente no Facebook através de sua fanpage Divulgando animais para adoção e apoiando ações dessa causa E você pode ajudar com apenas um clique Curta nossa fanpage e compartilhe nosso conteúdo Alguns segundos seus pode valer um novo lar para estes animais Não somos uma ONG, somos uma ponte entre a vontade e a bondade de fazer o bem Visite nossa página no Facebook ou nosso site AdoteMossoró.org Há mais de dois anos a UERN aguarda pelo lançamento do aviso de habilitação do Ministério das Comunicações Para preenchimento do canal de rádio educativo ainda vago em Mossoró A nossa universidade tem toda a estrutura para uma emissura de rádio Curso de comunicação social, corpo docente e técnico qualificado e equipamento Por isso a UERN desponta entre as entidades mais preparadas para concorrer a este canal Através da petição pública, alunos, técnicos e professores Querem chamar a atenção do Ministério das Comunicações Agilizando o processo Para que Mossoró finalmente possa ter um canal de comunicação 100% público 100% da nossa gente Então, participe da luta pela abertura da rádio universitária da UERN Acesse o site uern.br barra universitária FM Assine a petição pública online E lute conosco pela criação de uma rádio com cara nova Com a cara de todos nós Essa campanha é uma iniciativa do curso de comunicação social Rádio Laboratório e Agência de Comunicação da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte Olá amigos que nos acompanham agora todas as segundas aqui no canal 21 da TCM E no canal da UERN TV no Youtube O programa Experimentos Audiovisuais apresenta hoje dois documentários O primeiro é A Minha Vida Dá Um Filme As alegrias e tristezas de Maria de Fátima, Marizinha e seu Odilon São expostas neste documentário E ao final você vai descobrir por que a trajetória de vida de cada um deles dá um filme Minha Vida Dá Um Filme por causa da história que eu tive É escrito no meu rosto por que não é jornal Minha Vida marca muitas coisas né Por que marca o sofrimento, marca fazer amor É amor só de mãe A gente pega as pessoas Minha Vida Dá Um Filme desde o meu nascimento Minha Mãe é uma jovem do interior Cedo ela engravidou e não podia contar a família Então ela teve de esconder a minha gravidez nove meses Pra isso ela usou um prato de si e comia a refeição pra esconder a barriga Meus tios eram muito ignorantes Juraci e Joaquim Quando eles viram o meu choro Eles se reuniram e queriam me matar Eu vivia até os quatro meses e não tinha direito de chorar Minha mãe tinha que calar o choro meu Com um pano na boca pra eles não ouvirem A minha Vida Dá Um Filme Porque eu fui ligado ao amor E os amores com quem eu vivi Minhas esposas Foi um exemplo de vida Eu morava no sertão Lá no ambiente Onde não havia diversão nenhuma Não tinha televisão Não tinha rádio Não tinha jornal Era um ambiente fechado E casei Senti que a vida pra mim cresceu O amor que ela me tinha E eu que eu tinha ela Vivemos juntos feliz Meu pai foi sempre assim Nunca deu apoio a nós Nunca deu apoio a nós Porque pai não é o que bota no mundo Pai é o que assume Ele nunca assumiu nem com minha mãe Nem com nós E nem separado Separado foi quem não considerou Ele chegava e rebolava as canelas Dava em nós Dava em uma mãe E foi A minha mãe E nossa vida era um inferno Por causa que Devia o álcool que chegava Ele vivia dando nela Que vivia Um alcoolismo Eu não sabia nem o que era o alcoolismo Nessa época Afinal de contas Findou ele gostando De uma prima da minha mãe Ele abandonou nós por ela Aí a gente via aquilo Aí achamos que foi bom Quando eles se separaram Mas o que? Foi bom pra nós Por causa do sossego Nós tivemos mais pai Assim Pra assumir Ele vivo Mas que Que foi um sossego pra minha mãe Que ele vivia batendo nela Judiando com ela Pra se juntar com essa Aí ele se juntou Pronto Aí isso aqui é tudo Aí pronto Aí abandonou nós E ficou sem alimentação Pra começar Com isso que minha esposa Eu morava no sertão Lá no ambiente Onde não havia diversão nenhuma Não tinha televisão Não tinha rádio Não tinha jornal Era um ambiente fechado A diversão que existia Naquela época Era os cantadores de violas Violeiros Certo dia Eu fui a uma cantoria Na casa de um cidadão Eu entrei Me sentei Num canto Num banco E aquela Multidão enorme Para ouvir Aqueles cidadores Entrou uma moça Alta Alva Bonita Eu não a conhecia Mas quando ela sentou-se Eu senti algo Dominando Minha vida Minha adolescência De 14 anos Já comecei a ficar sapeca Comecei a arranjar Um namorado No primeiro namorado Minha mãe não aceitou Me aceitou Quando me viu com ele Parei pelo tempo Daí na segunda vez Eu vi um saudade Muito bonito Simpático Da minha área Também comecei a namorar Ele escondido Aí namorei Uns dois anos Com ele Depois de dois anos Eu engravidei No dia que eu saia Com meu namorado Que eu chegava em casa Minhas coisas estavam fora Eu jogava pra dentro de casa De novo Vou ficar eu aqui Que eu não tenho pra onde ir Daqui a minha mãe já saiu Aí convivi com ele Vários tempos E ele tendo Uma outra mulher Que eu fui saber Que ele tinha Uma outra mulher E eu era muito amiga Da outra mulher dele E ela descobriu E por incrível que pareça Nós continuamos Sendo amigos E respeitando Um ao outro E a gente viveu Bastantes anos Até o meu segundo filho Que eu decidi Que com ele Não dava mais certo Nessa mesma casa Que eu moro Eu passei muita fome Muita mesmo Tem a noite Que eu não dormi com fome Dava a comer Meus irmãos pequenos E a mim nada A minha mãe Saia pelo sítio Pedindo feijão Muitas madrugadas Saia com mais uma colega Pedindo feijão Sabe Juntava as latinhas E lavava pro sítio Aí foi criando Nós levando Eu lavando roupa Sendo empregada doméstica Enquanto eu estava lavando Roupa por mês Eu ia pro estudo Aí quando Eu ia ser empregada doméstica Aí pronto Só quero se você não estudar Um cantador conheceu Que eu estava assim Me sugestionado Aí fez esse seguinte verso Este rapaz que tem Ao seu lado Uma donzela Do vestido verde e lodo Linda traite dela Se pagar os cantadores Fiquei casando com ela Aí a moça Olhou pra mim Faz uma derrisa Aquilo foi mesmo Uma flecha De culpa no meu coração Eu me levantei Botei lá Um pagamento Uma nota Aí o cantador Agradeceu Diz Estou muito obrigado E me levaram pra delegacia Eu sem querer ir Me levaram Quando cheguei lá Tinha todos os processos Eles pegaram o meu resisto O resisto do rapaz Prenderam o rapaz Aí um coronel lá Me conhecia bastante E disse Olha Maricinha Se você não quiser casar Não assine nenhum papel aqui Porque se você assinar O casamento vai ser agora Porque o Ginival Já está preso Porque o Ginival Era o meu namorado Então tudo bem Quando o delegado Assina os papéis Eu disse Eu não assino Se você não assinar Eu vou lhe integrar o juiz Não tem problema Eu vou pra casa do juiz Mas eu vou voltar Aí eles me mandaram pra lá Quando eu cheguei Na casa do juiz De manhã Não deu espaço De meia hora Eu fugi Da casa do juiz Quando eu chego em casa Vem a polícia Me buscar Fui novamente Aí fugi de novo Na terceira vez Eu falei com o juiz Ele disse Eu não fico na casa do senhor Ele disse Você não quer nada na sua vida Eu disse Não, nada na vida Quem não quer é você O rapaz não quer casar comigo Aí você quer que eu vá Ficar na sua casa Até os 18 anos Sendo sua empregada Não Se eu ficar solta Eu vou embora Então se eu vir embora E a minha história Acabou com a justiça Ficou lá Meu resisto lá Pra que eles não me devolveram Eu resisti E eu não casei Com o rapaz Aí no decorrer do tempo A gente foi passando Esse rapaz Sofreu um acidente E ele veio a falecer Aqui na minha cearia Quando se juntou Com essa mulher Vizinha a nós Nós comamos Nossos feijãozinho Arrozinho Mamãe entrava lá Tirava uns dois ovos Ou três Ele corria Tras dela e tumbava Eu cuidava dele Lá na serra Quando ele ia me dar um dinheirinho Era escondido De Júlia Que morava com eles Papai Não faça isso comigo não Me dei na frente dela Que eu não sou Não sou mulher do senhor não Eu sou filho Quem vem fazendo as coisas Do senhor Sou eu Lona Aí passando Com os dois Diz na frente Na frente Vinha a moça Na casa Eu me aproximei Da casa Falei com ela A moça Vinha mais apaixonada Do que eu Começando ali Uma conversinha De amor Aí eu perguntei Você quer casar comigo Você quer casar comigo Eu disse Quero E casei Sentei Que a vida Para mim Cresceu Um amor Que ela me tinha E eu que eu tinha Ela vivemos Muitos felizes Vivemos Numa união De amor Admirável Para todo mundo A minha esposa Morreu Numa época De muito Verxão para mim Porque ela estava grávida Apareceu os problemas Na gravidez E foi a maternidade E lá ela morreu Sentei um golpe terrível Fiquei abalado Sem direção de vida Porque ela me amava E amava os filhos Tinha cinco filhos Naquela época De tanto na delegacia Para querer fazer esse casamento Eu conheci mais três policiais E eu era sapeca mesmo Comecei a paquerar Os três policiais Para o Ginival Eu era a Marizinha Para o outro lá Eu era a Rita Para o outro Eu era a Joana E para o outro A Raimunda Então tinha três policiais Quatro policiais Namorando comigo Quando foi um dia Eles se combinaram Eu vou apresentar A minha namorada Porque é lá de fora A gente vai Lá dando tumores Eu vou apresentar A minha namorada E quando eu vim entrando Existia a luz negra O povo chamava a luz negra Quando eu vim entrando Eu olhei os quatro Lá na mesa Eu aqui só fui sair E definir Aí fui dando explicação Não deu para mim ir Não tive com quem ir Inventar doença para outro E a gente terminou O relacionamento E ele não conheceu As quatro namoradas Os quatro rapazes Não conheceu eu Que era namorada Só deles quatro Quando chegou na idade Dos meus 14 anos Eu namorava um rapaz Eu gostava muito dele Me entreguei a ele Ele não me casou comigo Eu me entreguei a ele Pensei de sair da vida Que eu levava Ele me assumiu Ele não me assumiu Quando meu pai morreu Foi um dia de domingo Um dia Dia 21 de abril de 2006 Quando ele morreu Aí o rapaz que eu moro E o aniversário Ele disse que ia me levar Aí chegou e disse Graças a Deus Seu pai morreu Aí me deu aquele choque Mesmo diferente com ele Me deu aquele choque Por que você dá graças a Deus Porque o pai morreu Para você não ir a mais O aniversário comigo Ele disse Tá bom Pode ir Aí baixei minha cabeça Aí disse Aí me lembrei Eu já vivia no ar Eu já era membro do ar Aí disse Eu já bebo Minha mãe dizia Que só quem gostava De um ambiente de beber Cachaça Quem puxou o meu pai Foi eu Eu já bebo A vingança Comecei a beber Comecei a beber Quando foi de noite Eu cheguei Puxando fogo Minha dor Cheguei perto do caixão dele Diz Agora diga Bota eu pra fora daqui João Brás Porque eu não sabia Que ele estava tão errado Bota João Brás Pra fora daqui César o dia Eu estava almoçando Eu tinha cinco filhos Lá na mesa E minha cunhada Era mocinha Cível nos pratos das crianças Aí entrou Uma senhora Uma vizinha Olhou assim De sorrir Admirado Olhando assim Pra mim Pros meninos Pra ela Aí saiu Depois Assim uma meia hora Uma hora Essa mesma senhora volta Aí diz Odilon Eu quero falar com você Você quer Eu estive aqui Na hora do almoço E você almoçando Com suas crianças Aquela sua cunhada Você ali Viu o voo Muito moço Estava aí Pense em se casar E botar pra você Pra criar seus filhos E eu Vou dar uma candidata Boa É só cunhada Eu disse O que eu? E minha mãe Por dever ter morado Em outra casa E eu ficado Com meus avós Ela teve um relacionamento Com esse rapaz Que se chamava Marcos E esse Marcos Era louco por mim E eu odiava Marcos Não queria saber de Marcos Tinha oi do Marcos Porque ele tava com a mãe E foi se passando o tempo E passando o tempo Minha mãe teve Três filhos com ele E vai pro fim das contas Eu acabei gostando Do tal Marcos Que era o pai Dos filhos da minha mãe O meu padrasto Virou o meu amante E o meu marido Pode se dizer, né? Passei dois anos Gostando dele É escondida Sem ninguém saber Quando minha mãe descobriu Eu tava gestante Mas também Ela não teve Em momento algum Uma briga comigo E passamos a ir morar Tudo junto Porque eu saí Da minha residência Que meu avô faleceu E a minha avó E passamos a ir morar Tudo junto Numa família Eu nunca tive carinho de pai É a coisa que eu admiro Mais na vida Eu nunca tenho inveja De nada Eu nunca tenho inveja De nada De ninguém A inveja que eu tenho É que eu admiro É um pai Quando faz carinho Com o filho Ou com a filha Foi coisa que eu nunca tive Quando comecei a beber Eu nem lembro qual foi a idade Sei que o álcool começa assim Devagar Vai lá E a gente chega lá O alcoolismo começa devagar Eu tenho a história do alcoolismo também Porque eu sou uma alcoolita Agora eu reconheço Sou, sim Uma vez eu cheguei Tão bêbada Tem a minha sacolinha assim no chão Quando eu fui me levantando Aí caí, né? Aí fiquei no chão Ai meu Deus Vai lá na nossa senhora Ai Mesmo alcoolizada Ai meu Deus Pega na minha mão Aí eu tava sem óculos Aí eu vi eu olhando ele assim Aí ele disse assim Ai meu Deus Vai passando na dor Tá Tá sangrando Eu disse Não Vai mais ficar uma toma Que eu tô sentindo Aí quando ele Tira aí pra me ver Quando eu fiquei assim Pé olhando pra ele assim Ficou no lado, né? Ficou no lado esquerdo Direito Aí fica no outro Aí me deu um muro que eu caí Quando eu caí Eu fiquei no chão Sai minha nossa senhora Outra dor Aí fiquei Fiquei Adormi Eu bebo Aí com a dor Aí só fiz A última palavra que eu disse Com ele foi essa Só dizia assim Rosto meu pai nunca beijou Mas também nunca deu Primeiramente Aí quando ela me deu Essa sugestão Que eu achei que era certo Fui falar com o pai dela Meu sogro Disse com o pai João A Amália morreu Eu fiquei com o outro Sentimento Tem esses meninos E eu vou me casar E é com a Albaniza Minha cunhadinha Aí o velho não aceitou Disse O pai É uma menina Não pode tomar conta A responsabilidade de Deus Não deu sim não Aí eu volto Aí digo A minha cunhada A Albaniza Nós vamos se casar Aí ela não deu resposta Calada Não deu resposta Aí eu disse Vamos se casar Que não deu resposta Aí eu fiquei assim Imagina assim Como é que vai me casar Com uma pessoa Que não tem aproximação Não conversa Vamos ver se eu consigo Ajudar essa menina Na época Minha mãe Ela não reagiu Não sei que era de vir Tanto que ela teve Muitos filhos De vários pais Ela não teve Nenhuma desavença Comigo No começo Ela brigava Até era com ele Não era nem comigo Reclamava era dele E hoje em dia Ela com os filhos dela Uma filha mais velha Arranjou um namoro Que não deu certo Resolveu ir morar comigo Hoje nós convivemos Tudo junto Eu, a minha mãe O meu marido E o pai Dos três filhos dela E os filhos dela Convivem comigo Com ele também Eu tenho dois filhos Três filhos E hoje eu convivo Com ele E a minha mãe Numa boa Entendeu Não teve Nenhuma desavença Aí eu achava Que era uma vingança Mas eu achei Que o álcool Eu bebendo Não me dava força Não era pra me ter Dito o que eu disse não Mas no que eu comecei A beber Comecei a me lembrar Das coisas Aí foi me lembrando Foi me lembrando Aí eu achava Que era uma vingança Eu falei Aí eu cheguei Perto da cova dele Tá aí João Brás Vai comer o pão Que você levou em nós Há 32 anos Muitas vezes Eu baixo minha cabeça Minha vingança É chorar Aí quando eu choro Fico aliviada Fico sei lá Em desabafo Nunca Nunca Teve nada Comigo No meu peito Toda a minha vida Foi essa Eu sei que ninguém Dá jeito Uns critica Outros que acham graça Mas sempre eu digo Não risa de quem choras Porque um dia Por medo de teu sorriso Tu virás exército Teus próprios risos Mas tudo isso Tem no meu rosto Por isso Mas não me sentir Ferro a ninguém Eu sou uma pessoa Não sou positiva Não porque eu sou humana Eu me apaixonei por ela Depois de conviver com ela Diante do atal de Deus Eu me uni com ela Uma cerimônia simples Sem véu e sem capela O que mais me preocupava É que eu não Ela não me amava Nem eu amava ela O amor estava longe Mas chegou bem ligeiro Porque eu fui para ela O seu amor primeiro E ela foi para mim Um amor que não tem fim Num coração verdadeiro O sofrimento da segunda A segunda esposa A morte Foi maior do que a da primeira Porque a da primeira Eu vivi 12 anos Com essa segunda Vivi 59 anos Era uma mulher Que admirava meus pensamentos Uma mulher Que acolheu Os sobrinhos Na época A minha mãe Ela não reagiu Eu não sei Que era devido Tanto Ela teve muitos filhos De vários pais Ela não Teve nenhuma desavença Comigo No começo Ela brigava Até era com ele Não era nem comigo Reclamava era dele E hoje em dia Ela com os filhos dela Uma filha mais velha Arranjou um namoro Que não deu certo Resolveu Ir morar comigo Hoje nós convivemos Tudo junto Eu, a minha mãe O meu marido E o pai Dos três filhos dela E os filhos também dela Convive comigo Com ele também Eu tenho dois filhos Três filhos E hoje eu convivo Com ele E a minha mãe Numa boa Entendeu Não teve nenhuma desavença E o povo da rua Comentava Isso vai dar certo Hoje em dia Na pergunta E aí marca A veinha Você já deixou Mas que entre eles Relações de coisas Não existem Somente de amizade E de respeito Um pelo outro Minha infância foi meu pai Porque me desprezou Sem eu ter Só eu não Foi meus irmãos Tudo Mamãe ficou Com nove filhos E meu pai Marcou muito Porque O meu sofrimento Não exonou Meu pai Só tive Só tive Ingratidão Só tive Ingratidão Meu pai Só Esta foi a minha história De amor E sofrimento Casei com duas irmãs Que me honraram No casamento A morte Levou todas as duas E eu fiquei só No lamento Se no final Meus tí Que eram os vilãos Que não me queriam Eles hoje em dia Só dependem de mim Tudo que eles vão fazer Eles só vêm pedir socorro a mim Eu digo Se vocês tivessem me matado Quero que eu estivesse ajudando vocês Aí vocês começam a ouvir Amém Vamos exibir agora O segundo documentário do dia Memória do Alto do Louvor Boa música Mulheres bonitas Bebida cara Cassinos Dinheiro E política Assim era no bairro Alto do Louvor Que de louvável agora Só restam as lembranças E aí Que de louvável agora Que de louvável agora Onde o 팔�ão a mulher morena, bonitona. Ela chegava, a gente só via ela de noite. Quando ela chegava de avião, aí quando vinha pra cá, elas vinham de carro, entra lá por trás das boates, aí ninguém via não. Mas a noite que a gente chegava no salopato, tocava aqui, a gente olhava assim, tava lá. As mulheres andavam assim. Aí a curiosidade de nós, que frequentava lá, eu era novo, mas tinha muita gente velha também, que frequentava lá, né? Aí queria saber, as novidades chegou aí, aí circulava lá na cidade. Aí tem umas novatas lá, na boate e tal, chegou umas novatas. Vamos lá conhecer. Quem disse assim, andei em Mossoró. Você andou no alto louvor? Se você não andei, não andei, então você conheceu Mossoró, que era o charme daqui. Ali era Mariola, aí era Cassino, aí era Esplanada, ali era o Brahma, aí era Coimbra, a Estrela. Tudo começou por volta de 1928, quando um cidadão, acho que Eduardo Santos, alguma coisa, não lembro bem o nome desse cidadão, ele abriu uma, naquele local, uma casa de lanche, não era, não chamava lanchonete, era uma casa de lanche, e como havia um movimento muito grande na época da Arte Nouveau, né? Ele fez a faixada diferente e botou o nome da casa de lanche dele de Arte Nouveau. e isso em 1928. Com o tempo foram construindo outras casas, vizinha essa lanchonete dele, né? Essa casa de lanche, e já a boate e tudo, e surgiram aí as grandes boatas. As coisas começaram sem combinar, né? Foram se concentrando ali naquele local, e foram surgindo as grandes boatas que tiveram aqui. Com essa profissão de Santa Luzia, era aquele movimento aqui dentro. Começava da colada até aquela pista colada. O trânsito de gente aqui. Aqui era bom, né? Aqui era um dos melhores cantos aqui do Ricão, era aqui. Olha o do... Era um movimento muito grande. E muito dinheiro. Só barão mesmo. Com as boates mais sofisticadas, aquelas eles tinham, eles mantinham, é um... um conjunto musical, né? para tocar ao vivo. Eu tocava aqui direto, não parava não. Era porque nós não tínhamos para onde ir. O emprego que tinha era salina. Nós íamos, trabalhava segunda, terça, quarta-feira, caí aqui dentro. Aí pega o movimento, aqui nesse trecho aqui. Aí os salineiros eram os homens que tinham dinheiro, trabalhavam muito, tinha muito dinheiria, o povo da Estrada de Ferro, Felviário, que é a estação ali. Aí aqui dentro era um movimento muito grande e muito dinheiro. Quando dizia assim, vai sair, hoje vai sair dinheiro da ferrovia, ai, me podia contar com o movimentão. Muito dinheiro eles pejavam aqui dentro. Elas farreavam, eles farreavam, cada mulher bonita aí em cima, nos cabaré que tinha. Aí quando dava a fome, sempre aqui para casa. Aí era até de manhãzinha. A principal diversão da cidade era o cinema. Depois do cinema, aí aqueles papuzinhos, às vezes ia para um barzinho, mas a grande maioria, a turma mais jovem, e eles iam para lá para o alto louvor. Mulher bonita de mal, Maria. Eu não estou mulher bonita. Vai ficar encantado quando vai chegar lá. Todo fim de semana era vazinha, né? Trocava de roupa, todo fim de semana. Era roupa sábado, domingo, era roupa nova. Eu costurava do dia e do noite. E até não sei o que hora da noite, costurava. O ambiente é de alegria, de festa, né? Todo mundo chegava, todo mundo era alegre, todo mundo era. Quando chegava, quando, pelo menos, quando a gente chegava lá, e as pessoas que estavam lá, tudo era bebendo, se divertindo, dançando, e marcando os encontros. O funcionamento era assim, dessa maneira. Você diz que grandes decisões aqui no Brasil surgem em mesa de bar, né? Que grandes decisões aqui no Mossoró surgiram nas mesas ali das boatas aqui do Alto do Louvor, né? Então, políticos se reuniam ali, verdadeiras reuniões políticas se davam naquelas mesas, aquelas grandes mesas, com bebidas fartas e comidas, né? Isso aqui era um movimento grande. Vamos passar de nove horas e até... Duas horas, quando dava duas horas, às vezes o ricão queria mais, aí dava um pouquinho à polícia, sabe? Aí podia deixar correr frouxo, aí a gente ia até de manhã, cinco horas. Aí depois o prefeito liberou e o delegado liberou pra rolar a noite todinha. A gente podia se deitar no chão, aí, em qualquer canto. Não tinha esse negócio de chão. Podia se deitar entrar e escurava numa porta dessa, escornado, com muito dinheiro no bolso. Com muito mesmo. Ninguém tirava dez tonhas. Você mantinha do mesmo jeitinho. Aqui era muito bom. Aqui não tinha nada de anormal. Aqui era muito bom. Não existe a pessoa dormir na calçada. Não tinha nenhuma... Não tinha quem bolisse com ninguém. Depois dos anos... No final dos anos 50, 60, começaram... Primeira proibição de jogos, né? Fecharam os cassinos, proibir os jogos, né? Começou já uma certa decadência. Muitos dos frequentadores daquilo ali eram empregados das salinas, aqui do Mossoró, que na época estava no auge. E também de estradas de ferro, aqui, que empregava muita gente. As salinas, coincidentemente, nessa época, começaram o seu processo de mecanização. E com isso foi desempregando muita gente, né? Como também as estradas de ferro passaram a ser absorvidas pelo governo federal, que era praticamente particular, essas empresas passaram a ser do governo. Então, isso também ajudou muito as pessoas a serem transferidas daqui. E foi diminuindo o fluxo de pessoas ali. Os ricos, porque iam muito por causa dos cassinos. Já não tinha mais os cassinos, as roletas, essa parte de jogos, eles já foram deixando muito, né? Hoje em dia, esses bichões da rua, mesmo, quando eles estão conversando assim, em mesa de bar, essas coisas, eles relatam muito os ricos. O pai, de primeiro aqui, era muito bom, alto louvor, tinha aquele mulher ali, o boninho. Eu acho que quem viveu, conheceu, não sai da memória de quem participou daquilo ali. Quando ele lembra do alto louvor, é de saudade, de saudade, de alegria. Só em a gente lembrar, a gente tem uma alegria, porque aquilo ali foi muito prazeroso. Não tem o museu, não tem a história de Lampião, por que não tem a história do alto louvor? Não tem o museu, 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 não tem o museu. Agora o museu só tem o nome do alto, o louvor acabou, né? Não tem o museu, 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 não tem o museu. Amém. Amém. Amém.